O rei dos gloriosos sutras chamado Anobre e Sublime Luz Dourada Sutra Mahayana no idioma da Índia, Arya Suvarnaprabasotama Sutra Andrarajama Ayana Utra, no idioma do Tibete. Fagpa Serudampa do Deu Agpo e Gialpuxi Javategpa Shempu e do capítulo Introdução ao rei dos gloriosos sutras. A Sublime Luz Dourada e Home Prosterno a todos os Budas, Bodhisattvas, Pratheka Budas e Shavakas do passado, do presente e do futuro, assim ouvi em certa ocasião, o Tathagata, absorto no território da experiência dos Budas, a profunda esfera da realidade, expôs. No pico dos Abutres aos Supremos Puros e Imaculados Budhisattvas, este rei dos gloriosos sutras, a Sublime Luz Dourada, extremamente profundo de ouvir e profundo de contemplar. Os Budas das quatro direções concederão as suas bênçãos, as bênçãos de Akishabiyo no leste, Ratnaketo no sul, Amitabha no oeste e Dundubisvara no norte. Para extinguir todas as más ações eu proclamarei este auspicioso e sublime discurso que destrói todo o karma negativo, concede toda paz e felicidade, elimina completamente o sofrimento. E é a fonte da onisciência, esta concessão de bênçãos, eu explicarei os seres sencientes com as faculdades deterioradas, aqueles cuja expectativa de vida terminou ou está declinando. Os abandonados pelos deuses, os oprimidos pela má fortuna, cinco os odiados pelos entes queridos, ou explorados como servos domésticos, os que vivem em conflito uns com os outros. Os aflitos com a queda de recursos materiais, os abatidos pela dor e miséria, os que vivem com medo e na pobreza, os atormentados por astros corpos planetários, e ferozes espíritos demoníacos, ou que têm torturantes pesadelos seguidos de dor e fadiga, todos eles devem se lavar bem e bem limpos. Ouvir este Sutra sublime, aquele que com intenção virtuosa e mente pura, se adornar bem, usar roupas limpas, e ouvir este Sutra sobre o profundo, o território da experiência dos Budas pelo poder magnífico e inspirador deste Sutra. Fará com que todos os sofrimentos de todas as criaturas, aos quais não é possível suportar, sejam para sempre pacificados, eles terão a proteção dos guardiões do mundo. Juntamente com os seus ministros e generais, dezenas de milhares de milhões de Yaksas, a grande deusa Sarasvati e a deusa que reside em Nairamjana, de Iáriti, mãe dos Buas, Drida, a deusa da Terra. Os reis de Brahma e reis dos 33, os poderosos reis das serpentes, os senhores dos Kinaras e reis dos Azuras, e também pelos reis das Garudas, todos eles chegarão com seus clãs e poder. Juntamente com suas montarias, e incessantemente, dia e noite, protegeram os seres, eu explicarei claramente este Sutra sobre o profundo, o território da experiência dos Budas. O segredo de todos os Budas, difícil de encontrar por dezenas de milhões de Eons, seis quem ouvir este Sutra, quem fizer com que outros o ouçam, quem se alegrar ao ouvi-lo e lhe fizer oferecimentos. Será venerado por deuses e Nagas, humanos e Kinaras, Azuras e Yaksas por dezenas de milhões de Eons, quanto aos seres sem méritos, a sua acumulação de méritos crescerá de modo ilimitado, incalculável e inconcebível. Eles serão firmemente protegidos pelos Budas das dez direções, e também pelos Bodhisattvas comprometidos com as atividades profundas, trajando vestes limpas, usando roupas bem perfumadas, com uma mente amorosa firme, honre, sem distração, este Sutra, torne a mente imaculada, empenhe-se em torná-la vasta e intensamente clara. E então ouça este Sutra sublime, quem ouvir este Sutra será aclamado entre os humanos, alcançará uma excelente existência humana e viverá uma vida confortável. Aqueles em cujos ouvidos este sublime discurso ecoar, terão refinadas as raízes de seus méritos e inúmeros Budas os enaltecerão. Aqui termina o primeiro capítulo. A introdução ao rei dos gloriosos Sutras, a sublime luz dourada, 7 capítulo 2 Ele pensou, quais são as causas e quais são as condições para que o senhor Shakyamun? O senhor Shakyamun viva há apenas 80 anos, trata-se de uma vida muito pequena, além disso, ele pensou, o próprio senhor declarou. Há duas causas e duas condições que prolongam a vida, quais são elas? São, nominalmente, abster-se de matar e generosamente oferecer alimentos, pois bem, o senhor Shakyamun, absteve-se de matar por muitos e incálculáveis centenas de milhares de milhões de eons, Seguiu com perfeição o caminho das dez ações virtuosas, distribuiu alimentos e fez oferecimentos de objetos externos e internos, além disso, saciou a fome dos seres viventes com carne, sangue, ossos e medula de seu próprio corpo, desse modo. Enquanto esse ser sublime mantinha tais pensamentos com relação ao Tatagata, a sua casa se transformou em um grande e espaçoso palácio feito de lápis lazuli, adornado com inúmeras joias celestiais. De cores transformadas pelo Tatagata e impregnadas de perfumes superiores aos dos deuses, nas quatro direções da casa surgiram quatro tronos feitos de joias celestiais. Esses tronos foram cobertos com almofadas de joias divinas e tecidos finos de algodão, e nesses tronos apareceram divinas flores de lótus. Adornadas com inúmeras joias, adornadas com inúmeras joias cujas cores foram transformadas pelo Tatagata, desses lotos surgiram quatro vitoriosos budas transcendentais. Ao leste surgiu o Tatagata Akishobya. Ao sul surgiu o Tatagata Ratnaketu. Ao oeste, o Tatagata Amitayusi. Ao norte, o Tatagata Dundubisvara. Quando esses Tatagata surgiram sobre aqueles tronos de leões. A grande cidade de Rajagria ficou encoberta por luz resplandecente. Essa luz iluminou todos os três mil grandes milhares de sistemas mundiais das dez direções. E esses sistemas mundiais eram tantos quanto os grãos de areia do rio Ganges. Além disso, caiu uma chuva de flores celestiais e uma música celestial ressoou. Pelo poder do Buda, todos os seres sencientes nos três mil grandes milhares de mundos foram também tomados pelo júbilo dos deuses. Os seres de faculdades sensoriais incompletas obtiveram plenas faculdades dos sentidos. Os cegos de nascimento puderam ver, os surdos puderam ouvir, os insanos recuperaram a sanidade. Os distraídos obtiveram a capacidade de concentração. Os nus foram vestidos, os famintos foram saciados, os sedentos acalmaram a sede, os abatidos por enfermidade recuperaram a saúde. Os seres com órgãos defeituosos obtiveram órgãos perfeitos. Muitos eventos fabulosos se produziram pelo mundo. Ao ver aqueles Budas, o Bodhisattva Ruxiraketu ficou profundamente fascinado. Estava saciado, satisfeito, alegre e contente, sentindo-se feliz e extasiado, com as mãos unidas na direção dos Tathagatas. Ele se curvou reverentemente, recordando-se daqueles Tathagatas. Então, enquanto refletia nas qualidades do Tathagata Buda Shakyamuni, foi tomado de incertezas quanto à duração do Tathagata Buda Shakyamuni. Estava surpreso. Como é possível que o Sr. Shakyamuni tenha uma vida tão curta, de apenas 80 anos? Os Tathagatas, conhecendo e percebendo os seus pensamentos, dirigiram-se a ele desta forma, ó filho de nobre e linhagem. Não pense que o Sr. Shakyamuni terá uma vida curta. Por quê? Porque, ó filho de nobre e linhagem, com exceção dos Tathagatas conquistadores que alcançaram perfeita e completa iluminação, não há ninguém entre os reinos dos deuses, maras ou brahmas, entre as setas e os brahmanes, deuses, humanos ou asuras, que possa conhecer o alcance futuro mais distante da duração da vida do Tathagata, o Sr. Shakyamuni. 8. Logo após essa explicação dos Tathagatas sobre a duração da vida do Tathagata Buda Shakyamuni, pelo poder do Tathagata os deuses que residem nos reinos do desejo e da forma, inclusive os Nagas, e Akshas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kinaras e Mahoragas, bem como inúmeras centenas de milhares de milhões de Bodhisattvas, reuniram-se e foram até a casa do Bodhisattva Ruchira Ketu, assim, aqueles Tathagatas proclamarão em verso, para toda a Assembleia, esta explicação da duração da vida do Tathagata Shakyamuni. As gotas de água de todos os oceanos podem ser mensuradas, mas ninguém poderá medir a duração da vida de Shakyamuni. É possível medir até as menores partículas e os átomos do Monte Sumero. Mas não é possível medir a duração da vida de Shakyamuni. É possível medir o número das mais finas partículas existentes nesta Terra, mas não é possível medir a duração da vida de Shakyamuni. Utilizando-se algum tipo de dispositivo, pode-se medir o espaço, mas ninguém é capaz de medir a duração da vida de Shakyamuni. Não se pode encontrar um número que explique. O Buda totalmente iluminado vive por tanto tempo, por tantos eons, em termos de eons, como por cem milhões de eons. Para isso existem duas causas e duas condições. A renúncia à violência mortal e o repetido oferecimento de abundantes alimentos. Não é possível encontrar uma contagem finita da duração de vida desse grande ser, que afirme. Ele viverá por tantos eons. Os eons são realmente incontáveis, por isso, não tenha dúvida, nem uma sombra de dúvida. O limite finito da vida do Conquistador não pode ser visto em lugar algum. Naquela ocasião, naquela assembleia, o mestre Brahmane que ensina o Dharma, chamado Kaundinia, juntamente com inúmeros milhares de Brahmanes, venerou o Tathagata. Ao ouvir a voz daqueles grandes Tathagatas, totalmente idos além da dor, eles imediatamente se reuniram naquele local, prosternando-se aos pés do Tathagata. O mestre Brahmane que ensina o Dharma, nove Kaundinia, disse ao Tathagata, se o vitorioso Senhor Transcendental é misericordioso com todos os seres viventes, compassivo, desejoso de servir, e como um pai para todos, é igual ao inigualável. Luminoso como a lua, com uma sabedoria e conhecimento brilhantes como o Sol, se ele olha por todos os seres como olha por seu filho Raula, então, por favor, conceda-me uma orientação. O Tathagata permaneceu em silêncio, então, pelo poder do Tathagata, cresceu naquela assembleia a confiança em um jovem Lishavi, chamado Savalokapriya Darshana. E ele falou assim ao mestre Brahmane que ensina o Dharma, Kaundinia, grande Brahmane, por que você busca a orientação do Buda? Eu lhe darei a orientação buscada. O Brahmane respondeu, jovem Lishavi. Para demonstrar respeito ao Buda e venerar suas relíquias, eu gostaria de obter uma parcela da relíquia do Buda do tamanho de uma semente de mostarda. Consta que por venerar uma relíquia do tamanho de uma semente de mostarda, alcança-se o estado de um senhor dos deuses do reino dos 33. O jovem Lishavi, ouça o rei dos gloriosos sutras. A sublime luz dourada, que possui características e qualidades, como ser difícil de ser conhecido e compreendido por todos os Shavakas e Pratyakabudas, o jovem Lishavi. O sutra da sublime luz dourada é difícil de conhecer e difícil de compreender, portanto, nós, Brahmanes das áreas remotas, desejamos ter uma relíquia do tamanho de uma semente de mostarda que, ao ser segurada, colocada em uma tigela ou mantida junto ao corpo, é causa para que os seres viventes alcancem a nobreza acima dos deuses do reino. 33. O jovem Lishavi, por que você não deseja receber uma relíquia do tamanho de uma semente de mostarda do Tatagata e guarda-la em uma urna para que os seres viventes possam alcançar a nobreza acima dos deuses do reino? Dos 33. O jovem Lishavi, eu busco essa dádiva. Em seguida, Servaloka Pradarshana, o jovem Lishavi, respondeu em verso ao mestre e revelador Brahmanika Undiniya. Quando lírios brancos crescerem nas rápidas correntes as do rio Ganges, quando os corvos se tornarem vermelhos e os cocos tiverem a cor da concha, quando cocos crescerem em árvores de maçã ensosadas e mangas brotarem em tamareiras, Nesse momento uma relíquia do tamanho de uma semente de mostarda aparecerá. Quando se puder tecer com pelos de tartaruga um pano para proteger contra o frio do inverno, então uma relíquia aparecerá quando, com patas de moscas, for possível construir torres de vários andares. Firmes, sólidas e inabaláveis, então uma relíquia aparecerá. 10. Quando dentes brancos, grandes e afiados crescerem em sanguessugas, então uma relíquia aparecerá. Quando com chifres de coelhos boas escadas puderem ser montadas para escalar as alturas, então uma relíquia aparecerá se escalando esta escada. Um rato comer a lua e também prejudicar rau. Então uma relíquia aparecerá quando abelhas que zunem em povoados beber em uma jarra de vinho e residirem em uma casa. Então uma relíquia aparecerá quando os asnos forem felizes. Habilidosos no canto e na dança, e com lábios vermelhos como a fruta bimba, então uma relíquia aparecerá quando corujas e corvos buscarem juntos os lugares ermos. Brincarem e viverem de modo amigável. Então uma relíquia aparecerá quando as folhas da árvore palacha se converterem em um guarda-chuva feito de três joias que protegem da chuva. Então uma relíquia aparecerá quando barcos de grandes oceanos equipados com lemes e velas flutuarem e navegarem por sobre a terra. Então uma relíquia aparecerá quando corujas voarem livremente. Carregando em seus bicos a montanha Gandha Madana. Então uma relíquia aparecerá após ouvir estes versos. O mestre e revelador brahmanica onde unia respondeu a Sarvalokha Pradarshana, o jovem Lishav. Excelente, excelente, jovem supremo, filho do Buda, grande orador, heróico e habilidoso nos meios, e que recebeu a sublime profecia. 11. Vitorioso não é criado o Tatagata não nasce, o seu corpo firme como um vajá, manifesta formas emanadas, portanto, não existe uma relíquia do grande sábio, que seja pequena como uma semente de mostarda, como o seu corpo não tem ossos nem sangue. Como pode existir uma relíquia, contudo, para beneficiar os seres viventes, relíquias são hábilmente formadas, Dharmakaya, o Buda completo, Dharmadhatu, o Tatagata relacionados à atividade de ensinar o Dharma, são esses os corpos do Senhor. Como eu ouvi e sei disso busquei esse sublime dom para tornar essa verdade simples e clara e dei início a esta explanação, assim, após ouvir a profunda exposição da duração da vida do Tatagata. Todos os 32 mil filhos dos deuses geraram a mente altruísta de alcançar a iluminação perfeita e inigualável, as suas mentes se encheram de intensa alegria. E eles entoaram estes versos em unisono, o Buda não entra em nirvana completo, nem o Dharma deixa de existir, mas, para amadurecer os seres, os Tatagata se manifestam indo além do sofrimento. O transcendente Buda vitorioso é inconcebível, embora o corpo do Tatagata seja permanente, ele permeia uma multidão de formas para o bem dos seres sencientes. 12. Após ouvir desses Tatagatais e dos dois grandes seres essa exposição da duração da vida do Tatagata Buda Shakyamuni, o Bodhisattva Hushiraketu ficou plenamente satisfeito, contente, extremamente agradado e repleto de alegria. 13. Ele foi tomado de grande êxtase mental, enquanto essa explicação da duração da vida do Tatagata era dada. Um número inconcebivelmente incontável de seres sencientes geraram a determinação altruísta de alcançar a inigualável e perfeita iluminação depois disso. Aqueles Tatagatas desapareceram naquele exato lugar, aqui termina o segundo capítulo, a duração da vida do Tatagata, de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. 13. Capítulo 13. O sonho em seguida, o Bodhisattva Hushiraketu caiu no sono, sonhou que via um tambor dourado, cujo resplendor era como a esfera solar. 14. Em todas as direções havia um número incontável e inconcebível de Tatagatas ensinando o Dharma, sentados em tronos de lápis lazuli, aos pés de árvores feitas de joias. 15. Completamente cercados de numerosas centenas de milhares de sectos, ele então viu um ser com o aspecto de Brahmani tocando aquele tambor. 16. O som do tambor irradiava esses e outros versos de confissão semelhantes, depois, o Bodhisattva Hushiraketu despertou e imediatamente se lembrou daqueles versos, após recordar os versos. 16. Quando a noite terminou, ele deixou a grande cidade de Rajagri, juntamente com muitos milhares de seres, chegou ao pico dos abutres, onde se encontrava o Tatagata. 17. Chegando lá, ele se prosternou aos pés do Tatagata, circunâmbulou três vezes o Tatagata e sentou a um lado. 18. O Bodhisattva Hushiraketu então se curvou perante o Tatagata com as mãos respeitosamente e recitou os versos dos ensinamentos que havia ouvido do tambor durante o sono. 18. Aqui termina o terceiro capítulo, o sonho, de o rei dos gloriosos sutras, a sublime luz dourada. 14. Capítulo 4. A confissão certa noite, sem distração, eu tive um sonho vívido. 15. Eu vi um grande e belo tambor que preenchia o mundo de luz dourada e radiante como o sol, brilhando intensamente em todos os lugares, era vista das dez direções. 16. Em todos os lugares havia Buda sentados em preciosos tronos de lápis lazuli aos pés de árvores feitas de joia esperante e grandes assembleias de muitas centenas de milhares. 17. Eu vi uma forma semelhante a um brahmane que tocava impetuosamente o tambor. 18. Enquanto ele batia, estes versos se manifestaram pelo som deste majestoso tambor de luz dourada. 19. Que o sofrimento das migrações inferiores, o sofrimento da morte e a pobreza dos três reinos dos três mil mundos deixem de existir pelo som deste majestoso tambor de luz dourada. 20. Que a ignorância do mundo seja dissipada, com os medos vencidos, assim como são destemidos os sábios conquistadores que os seres sencientes se tornem bravos e corajosos. 21. Assim como o onisciente sábio conquistador no mundo é possuidor de toda a excelência dos áreas, que os incontáveis seres também possuam oceanos de qualidades, concentração e as asas da iluminação. 22. Pelo som deste majestoso tambor, que todos os seres sejam dotados da melodiosa voz de Brahma, e que eles alcancem a sublime iluminação dos Budas e girem a virtuosa roda do Dharma. 23. Permanecendo por incontáveis eons, possam eles ensinar o Dharma para guiar os seres migrantes conquistando o adelusão e superando as aflições que eles lhes pacifiquem o apego, o ódio e a ignorância. 24. Que os seres sencientes que caíram nas migrações inferiores, cujos corpos de ossos ardem em fogo intenso, ouçam deste majestoso tambor a proclamação, eu rendo homenagem ao Tathagata, 15 por centenas e dezenas de milhares de milhões de nascimentos. 25. Que todos os seres recordem suas vidas passadas, ouçam completamente esses ensinamentos e sempre tenham em mente os sábios conquistadores pelo som deste majestoso tambor. 26. Que os seres sempre encontrem a companhia dos Budas, abandonem plenamente toda má ação, e só se envolvam em ações virtuosas, quanto aos humanos, deuses e todas as criaturas. 27. Sejam quais forem seus pensamentos e desejos, que todos esses desejos se realizem integralmente pelo som deste majestoso tambor, quanto aos seres nascidos nos mais terríveis infernos. 28. Cujos corpos ardem em fogo intenso, que vagueiam sem rumo, destituídos de refúgio, cheios de dor, que as chamas atormentadoras sejam totalmente extintas. 29. Quanto aos que suportam o sofrimento de humanos, de seres infernais, animais e fantasmas famintos, que todo o sofrimento seja totalmente dissipado pelo som deste majestoso tambor. 30. Quanto àqueles que estão sem refúgio, carentes de base, apoio ou amigo, que eu me converta em seus refúgios supremos, em suas bases, apoio e amigo. 31. Ó Budas! Supremos entre os bípedes que habitam os mundos das dez direções, com suas mentes compassivas e misericordiosas, por favor, olhem para mim com atenção. 32. Ó Budas! Que possuem os dez poderes! Perante os seus olhos, eu confesso todos os atos terríveis e maldosos que cometi no passado, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, por não tratar os pais como pais. 33. Por não tratar os Budas como Budas, por não me aplicar nas ações virtuosas, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, arrogante por vaidade de riqueza, arrogante por idade e juventude, arrogante por orgulho da fartura e posição social. 36. Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, com pensamentos nocivos e palavras ofensivas, por ver o mal como inofensivo e pelas ações negativas cometidas. 37. Quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, deixando-me levar por uma mente imatura, por uma mente obscurecida pela ignorância ou sob a influência de más companhias, intensamente carregado de emoções, insatisfeito com a riqueza. 38. Afetado por depressão e mal-estar ou sob o poder do impulso da frivolidade, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, por frequentar as companhias desprezíveis dos não-areãs. 39. Por inveja ou avareza e por pobreza e fraude, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, quando a pobreza se abateu sobre mim. 40. Por temer a perda de objetos desejáveis e oprimido pela escassez de bens materiais, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, sob o poder de uma mente frívola. 41. Impulsionado por desejo e ódio ou oprimido pela fome e sede, quaisquer ações negativas que eu tenha cometido, dominado por aflições, de possuir mulheres, ou de comprar comida. 42. Bebida e roupas. 43. Com as negatividades de corpo, palavra e mente, eu acumulei os três tipos de ações negativas, assim, o que eu tiver feito nesses três modos, essas ações eu confesso integralmente. 44. Quaisquer ações feitas por mim, em desrespeito aos budas, ao dharma, e também aos shavakas, essas ações eu confesso integralmente, as ações que eu cometi por falta de respeito aos pratiekabudas, e também aos bodhisattvas, essas ações eu confesso integralmente. 47. O desrespeito que eu demonstrei por aqueles que ensinam o dharma, e com desdém pelo próprio dharma, essas ações eu confesso integralmente, continuamente ignorante de seus benefícios. 48. Rejeitei o dharma sublime, e fui insolente com os meus pais, essas ações eu confesso integralmente. 49. Imaturo e cego pela estupidez, cego por desejo, ódio, ignorância, arrogância e orgulho, essas ações eu confesso integralmente, honrando os que possuem os das poderes. 49. Venerarei os que habitam em todas as direções, libertarei de todos os sofrimentos, todos os seres sencientes que habitam todos os reinos, 50. Colocarei incontáveis seres nos dez níveis dos buddhisattvas, e, por permanecer nesses dez estágios, possam todos eles se converter em tatagatas, 50. Até que eu seja capaz de libertar todos eles dos incontáveis oceanos de sofrimento. 50. Eu me esforçarei por dez milhões de eons pelo bem de até mesmo um único ser sencente. A esses seres sencientes eu revelarei esse sutra chamado Sublime Luz Dourada, que purifica todas as ações negativas e ensina o profundo. 51. Quem durante mil eons tiver cometido ações extremamente negativas, purificará todas elas através deste sutra. 52. Se as confessar uma única vez com sinceridade, ao consumir rápida e totalmente todos os obscurecimentos kármicos por confessar através da Sublime Luz Dourada, 53. Residirei nos dez níveis do buddhisattva, essas minas de supremas joias preciosas. 53. Possa eu brilhar com as marcas e sinais do tatagata e libertar os seres do oceano da existência, através dos budas, 54. Que são a água dos oceanos e de suas inconcebíveis qualidades de tatagata, 54. Semelhantes à imensa profundidade do oceano, evoluirei até me tornar um ser onisciente, 58. Convertendo-me em um Buda, 58. Terei os dez poderes, 59. Obterei centenas de milhares de concentrações, 59. Inconcebíveis encantamentos mágicos do mantra, 59. As sete asas, 59. Os cinco poderes e as cinco forças da iluminação, 59. Ó Budas! Que continuamente cuidam dos seres, 60. Eu suplico, por favor, 61. Cuidem de mim com atenção, 61. Com suas mentes sempre transbordantes de compaixão, 62. Mantenham sempre próximos os arrependidos. 63. Em razão de incontáveis ações negativas realizadas por centenas de eons passados, 64. A minha mente está cravada e abatida de pesar, 64. Desventura, tristeza e medo, 65. Temendo solenemente as ações nocivas. 65. Manterei sempre modesta a minha mente, 66. E sempre que cometer a menor das ações, 66. Não sucumbirei à excitação frívola, 67. Como os Budas são compassivos e eliminam o medo de todos os seres. 66. Suplicarei que segurem com firmeza os arrependidos e nos libertem de todos os medos, 66. Que os Tathagatas mantenham afastados minhas emoções e o karma negativo. 67. Que os Budas sempre me lavem com a água da sua compaixão. 68. Confesso todas as ações negativas, 69. Aquelas cometidas no passado, 69. Aquelas cometidas no presente. 69. Essas ações eu confesso integralmente. 69. Eu não ocultarei nem esconderei as ações negativas que cometi, 70. Em tempos futuros abstermiei das ações que me enchem de vergonha. 71. As três ações do corpo, 72. As quatro da palavra, 72. E as três da mente. 72. Essas ações eu confesso integralmente. 73. As ações que cometi com o corpo e a fala, 74. E as claramente impulsionadas pela mente, 74. Essas dez ações que realizei, 74. Essas ações eu confesso integralmente. 74. Dezenove e renunciarei as dez ações não virtuosas e cultivarei as dez virtuosas, 75. Habitarei nos dez níveis e alcançarei os dez supremos poderes dos Budas. 75. Todas as ações negativas que já cometi e que trazem resultados indesejáveis na presença dos Budas, 76. Essas ações eu confesso integralmente. 76. Quaisquer ações virtuosas cometidas por todos que residem em Jambu de Vipa, 76. E também pelos que vivem em outros mundos, 76. Por essas ações eu me alegro. 77. Quaisquer méritos que eu tenha acumulado com o corpo, 77. Palavra e mente. 78. Por força do efeito amadurecedor dessa virtude, 79. Que a suprema iluminação seja alcançada, 78. As ações cometidas na precária roda do samsara. 79. As ações cometidas sob a influência de uma mente imatura, 79. Na presença dos que possuem os dez poderes inigualáveis, 79. Todas essas ações eu confesso individualmente, 79. Por meio de nascimento frágil. 79. Existência frágil, mundo frágil e mente volátil, 79. Cometi uma grande quantidade de ações físicas. 80. Esse volume de ações nocivas eu confesso integralmente, 80. Desditoso pela delusão do tolo e imaturo. 80. Desditoso por associar-se às más companhias. 80. Desditoso pela existência. 80. Desditoso pelo desejo. 80. Desditoso pelo ódio. 80. Desditoso pela ignorância. 80. Desditoso pela fadiga. 80. Desditoso pelo tempo. 80. E desditoso por não agir na virtude. 80. Na presença dos incomparáveis conquistadores 80. Eu confesso individualmente todas as ações negativas. 81. Eu me prosterno aos Budas, os oceanos de virtude. 81. Dourados como o Monte Sumero, em busca de refúgio, 81. Eu me curvo em reverência aos aures conquistadores compassivas. 81. Suas luzes dispersam o enganoso manto da escuridão. 82. Budas são sóis. 82. Reluzindo em glória, esplendor e fama. 83. Dourados na cor, de olhos finos, como o puro e perfeito lápis lazuli, 83. Brilham com a luz do ouro puro. 84. Vinte belos e delicados. 85. Seus membros são inteiramente imaculados e perfeitos de formas. 84. Desses membros puros, o sol dos Budas propaga raios de luz dourada, 85. Consumidos pela chama da paixão negativa. 85. Os seres sencientes ardem tal qual o fogo, 86. E se renovam e se consolam na luz dos Budas que é igual ao luar. 86. Trinta e duas marcas supremas tornam seus sentidos primorosamente refinados. 86. Seus imponentes membros são adornados com os oitenta sinais menores, repletos de mérito e glória, 87. Como o esplendido dos raios de luz que giram, como o sol, eles orbitam na escuridão dos três reinos. 87. Puros como o lápis lazuli, com uma rica variedade de cores, 87. Finamente adornados com miríades de redes de luz, 88. Seus membros assemelham-se ao cristal, a prata e ao carmesim da aurora. 88. Ó sábios! 89. Encantadoramente gloriosos como o sol, 89. Para aqueles que caíram no grande rio da existência cíclica, 89. Jogados entre esmagadoras ondas de dor e morte, 89. Que os raios imensos e abundantes do sol que é o tatagata dissipem o violento e cruel oceano do samsara, 89. Com membros da cor do ouro, 89. Brilhando intensamente, 89. São fontes da sabedoria. 89. Inigualáveis nos três reinos, 89. Seus membros são adornados de marcas intensamente belas. 90. Eu me prosterno aos budas cujos corpos emitem centelhas de ouro. 90. Assim como não é possível medir a água do oceano, 91. Assim como as partículas da terra são absolutamente infindáveis, 91. Assim como o monte Sumero possui uma pedra inigualável e os confins do espaço são infinitamente desconhecidos, 91. Do mesmo modo, as virtudes dos budas são ilimitadas. 91. Se os seres sencientes as pudessem medir e refletissem nelas por incontáveis eons, 91. Nem assim conseguiriam ver a extensão das virtudes dos budas, se contados por eons. 91. Poder-se ia saber as gotículas de água pingando das extremidades dos cabelos, 91. Ou as partículas das montanhas, oceanos e rochas da terra, 91. Mas não o limite das virtudes dos budas. 91. Que os seres sencientes se convertam nesses budas agraciados com virtude, cor, fama e renome, 92. Com os corpos embelezados pelas supremas marcas de bondade e os 80 sublimes sinais menores. 91. Por essas ações virtuosas que eu logo me converta em um buda nesta terra, 92. Libertarei para sempre os seres afligidos pelo sofrimento e ensinando a doutrina que guia o mundo. 93. Eu triunfarei sobre Mara com seu exército e bravura. 94. Girarei a roda do Dharma virtuoso, permanecendo por incontáveis eons. 94. Satisfarei os seres sencientes com a água do néctar do Dharma. 95. Assim como os conquistadores do passado atingiram as seis perfeições, 95. Essas perfeições eu também plenamente alcançarei com minha ignorância, 96. Ódio e desejo pacificados. 96. Dominarei a delusão e dissiparei a dor. 97. O sempre recordarei de meus nascimentos passados, centenas de existências e dez milhões de vidas, com a lembrança constante dos sábios conquistadores. 97. Ouvirei integralmente os seus ensinamentos por essas ações virtuosas que eu sempre encontre a companhia dos budas que o realize e a virtude, a fonte de toda excelência. 97. E renuncie integralmente às ações negativas que as criaturas dos vários reinos do samsara 98. Fiquem em paz e sem as misérias de seus mundos. 98. Que os seres carentes das faculdades dos sentidos ou com órgãos defeituosos, 99. Sejam dotados de completos poderes, que os seres com corpos debilitados, 99. Abatidos pela doença e em todas as dez direções desprovidos de defesa, 99. Libertem-se rapidamente de suas mazelas. 99. Obtenham sentidos perfeitos, força e boa saúde. 99. Aqueles em perigo de ameaças e morte por reis ou malfeitores, 99. Atormentados por numerosas centenas de aflições, que esses seres, 100. Digitosos, enfraquecidos pela dor, 100. Sejam libertados de centenas de terríveis temores, 100. Os que são torturados, amarrados e espancados, 100. Angustiados pela paixão ou capturados pela delusão. 100. Que esses seres, amedrontados e cheios de dor, 100. Sejam libertados das amarras da escravidão, 100. Que os que são espancados fiquem livres dos espancamentos. 100. Que aqueles prestes a ser assassinados sejam dotados de vida, 100. Que os frágeis se tornem destemidos, 100. Que os seres torturados pela fome, 100. Desejo e sede encontrem imediatamente abundância de comidas e bebidas, 22. Que os cegos vejam uma multiplicidade de formas e que os surdos ouçam cativantes sons. 100. Que os nus encontrem roupas em abundância e os pobres encontrem minas de tesouros, 100. Com uma grande variedade de bens, 100. Grãos e joias. 100. Que os seres sejam dotados de serenidade e júbilo. 100. Que nenhum ser enfrente a dor das aflições. 100. Que todos os seres sejam atraentes e belos. 100. Dotada de auspiciosas, belas e delicadas formas. 100. Que toda vida se sasse de infinita alegria. 100. E tão logo se queira, 100. Que haja de imediato comida, 100. Bebida, 100. Grande abundância e mérito, 100. Grandes tambores, 100. A laudis e piuang, 100. Nascentes piscinas naturais, 100. Poços e lagos 100. Repletos de lotos azuis e dourados, 100. Que também recebam imediatamente 100. Comida, 100. Bebida, 100. Roupas e riqueza, 100. Joias como lápis lazuli, 100. Ionamentos dourados, 100. Pérolas e joias. 100. Que em nenhuma parte do mundo 100. Seja ouvido o som da tristeza 100. E nenhum ser seja visto com má saúde 100. Que, ao contrário, 100. Os seres tenham uma aparência esplêndida. 100. E que brilhem mutuamente no resplendor 100. Uns dos outros. 100. Que qualquer objeto excelente e existente 100. No mundo humano, 100. Apareça sempre que for desejado, 100. No momento que surgir 100. Por fruto da virtude, 100. Que as aspirações dos seres 100. Sinhientes se realizem. 100. Que incenso perfumado, 100. Guirlandas e ungüentos, 100. Roupas, pós e flores abundantes 100. Caiam como chuva de árvores 100. Dos três tempos. 100. E incham os seres 100. Sinhientes de alegria, 100. Que todos os inconcebíveis 100. Tathagatas, todos os 100. Bodhisattvas, shavakas, 100. E também o Dharma puro 100. E imaculado, sejam venerados 100. Venerados nas dez direções. 100. Que os seres migrantes evitem 100. Os reinos inferiores, que eles 100. Transcendam os oito estados 100. Desafortunados, que eles 100. Obtenham as oito condições 100. Auspiciosas, e consigam sempre 100. A companhia dos Budas, que 100. Sempre renas são em altas 100. Linhagens, que desfrutem de 100. Riqueza e fartura de grãos, que 100. Durante inúmeros eons, eles sejam 100. Dotados de excelente corpo, renome, 100. Aparência e fama. 100. Vinte e três, que todas as mulheres 100. Sejam iguais aos homens, 100. Heroicas, sabês, 100. Lucidas e fortes, 100. Empenhando-se para completar as seis 100. Perfeições, que se esforcem 100. Incessantemente para alcançar a 100. Iluminação, que eles vejam Budas nas dez direções, sentados confortavelmente em preciosos tronos de lápis lazuli, sobe e refinadas e grandiosas árvores feitas de joias. Que eles ouçam a explicação do Dharma dos Budas, em desditosas vidas passadas eu cometi e criei muitas ações negativas, que os efeitos negativos, frutos destas ações, sejam completamente extintos. Que os seres presos na existência, firmemente amarrados pelo laço do samsara, sejam libertados de sua escravidão pela mão da sabedoria e rapidamente liberados de todo sofrimento. Quaisquer seres aqui em Jambu de Vipa e também em outras esferas mundiais realizam ações virtuosas profundas por essas ações. Eu me alegro totalmente, pelos méritos das ações de corpo, palavra e mente. Por alegrar-me com as virtudes dos outros, que todo fruto de minhas preces e práticas diz a brocha em que o alcance a iluminação insuperável e pura, quem recitar esta dedicação, quem se prosternar e louvar com a mente impoluta, sempre devota e livre de máculas, estará livre de renascimentos desafortunados por sessenta e uns, por recitar essas preces em versos, homens, mulheres, brâmanes e nobres que, de mãos unidas, louvarem os conquistadores, recordarão os seus nascimentos em todas as vidas. Eles renascerão com belos corpos adornados com membros e sentidos perfeitos, infinitos méritos e virtudes. O Senhor de humanos sempre os louvara, e assim, cada um estará em seu lugar de nascimento. Aqueles em cujos ouvidos esta confissão entrar, não acumularam a virtude de honrar um único Buda, nem dois, nem quatro, nem cinco, nem dez, nem apenas a virtude criada na presença de mil Budas. Aqui termina o quarto capítulo, a confissão, de o Rei dos Gloriosos Sutras, a sublime luz dourada. Vinte e quatro capítulo cinco O Manancial de Flores de Lótus Então o Tathagata assim falou a nobre deusa Bodhisattva Samutaiya, ó nobre deusa, em certa ocasião, em certo momento, um rei chamado Suvarnabujandra. Louvou os Budas do passado, presente do futuro, com este louvor a todos os Tathagatas chamado Manancial de Lótus, aos conquistadores que apareceram no passado, aos que habitam nos mundos das dez direções, a esses conquistadores, eu me prosterno, desses conquistadores, eu canto louvores, os sábios conquistadores são calmos, totalmente calmos e puros. Seus corpos brilham com a cor do ouro, suas vozes é a mais doce de todas as melodias, pois elas proclamam a melodia de Brahma, seus cabelos são azuis como uma abelha, um pavô e um lótus, cacheados e azuis como o pássaro azul, seus dentes sempre belo, como a neve e a concha, intensamente brancos e resplandecentes como o ouro. Seus olhos, alongados e de um azul imaculado, assemelham-se a lótus totalmente desabrochados, suas línguas, finas e largas, da cor do lótus e brilhantes, parecem um fio de lótus, seu precioso cabelo, assemelha-se ao lótus e a concha, da cor do lápis lazuli, se enrosca para a direita, os olhos dos Budas são finos como a lua minguante, os umbigos de seus corpos brilham como uma abelha, seus narizes, no alto de suas faces elegantes, são suaves e finos, a sua cor é igual ao ouro celestial, incessantemente, o sentido do paladar dos conquistadores é fino, sublime e excelentemente supremo, em cada um de seus poros nasce um único fio de cabelo que se enrosca para a direita, seu cabelo é azul profundo, lustroso e brilhante, azul como o belo pescoço do pavão, tão logo nascem, seus corpos iluminam os três reinos e todos os mundos das dez direções, ilimitados sofrimentos são afastados por esta luz e os seres sencientes são mantidos em plena felicidade, 25 nos reinos dos seres infernais, animais, fantasmas, famintos, humanos e deuses, todos os seres são dotados de paz e felicidade, os seres migrantes dos reinos inferiores são pacificados, de refinada tês, seus corpos reludem com a luz da cor de ouro refinado, como lua pura e imaculada, as sorridentes faces dos sugatas, são muito belas e puras, seus corpos e membros são suaves como um recém-nascido, seu andar imponente e heróico é como o do leão, suas longas mãos e braços muito longos são como galhos da árvore sala, balançadas pelo vento, luzes flamejantes emitem raios a uma abraçada de distância intensamente brilhantes como mil sóis, imaculadas são as formas supremas dos sábios conquistadores que iluminam intensamente os mundos infinitos, O esplendor dos Budas empalidece e ofusca a luz de inúmeros sóis e luas cheias em centenas de milhares de mundos ilimitados, o sol dos Budas é a luz do mundo, centenas de milhares de sóis do Buda, a luz dos Tathagatas é visto pelos seres e incontáveis centenas de milhares de mundos, as suas formas possuidoras de cem mil méritos, estão ricamente adornadas por todas as virtudes, os braços dos conquistadores são como a tromba do elefante real, a luz de suas mãos e pés é bela e luminosa, os Budas do passado, numerosos como os grãos de areia fina, igualam-se as partículas de poeira sobre a superfície da terra, os Budas do futuro são também iguais a isso em número, iguais a esse número são também os Budas do presente, com palavra, mente e corpo puros, eu ofereço flores, incenso e louvores abundantes, com a minha mente transbordando virtude, eu me prosterno a esses conquistadores, as qualidades dos conquistadores são unicamente virtudes, da mais elevada essência e de amplo alcance, tivera eu sim línguas e milhares de eros, não seria capaz de expressar as qualidades dos Budas, 26 mesmo que com mil línguas, as virtudes dos conquistadores virtudes e excederiam todas as palavras, como, com apenas, sem meras línguas, dizer de todas as qualidades dos conquistadores, se todos os mundos, inclusive os reinos dos deuses, se convertissem em um oceano de águas até o pico do samsara, essas águas poderiam ser medidas em gotas de fios de cabelo, contudo, nenhuma única virtude dos sugatas pode ser medida, através do corpo, da palavra e de uma mente lúcida, cantei este louvor a todos os conquistadores, pelos mais finos frutos dos méritos que reúne, que os seres sencientes alcancem a suprema iluminação, após louvar os Budas deste modo, o rei fez o seguinte desejo, em Eons Ilimitados, no futuro também, onde quer que o renasça, que eu veja um tambor como este em sonhos, e dele, que eu ouça uma confissão como esta, em todos os nascimentos, que eu encontre um louvor aos conquistadores, igual a fonte de Lótus, as qualidades do Buda, ilimitadas e inigualáveis, tão difíceis de encontrar em milhares de Eons, essas virtudes ouvirei no sonho, ao despertar, eu as explicarei, liberarei todos os seres do oceano de sofrimento, completarei as seis perfeições, quando alcançar a iluminação inigualável dessa forma, que o meu campo búdico não seja frágil e sem firmeza, como resultado do amadurecimento de ter oferecido o tambor e de ter cantado louvores a todos os Budas, eu contemplarei diretamente o senhor Shakyamuni, então, com meus filhos Kanaka Bujendra e Kanaka Prabhak, eu receba a suprema profecia, que, juntamente com os meus dois filhos, a predição da iluminação seja alcançada, para os seres que não têm morada nem apoio, que são desditosos e privados de refúgio, possa eu, em tempos futuros, me tornar o seu refúgio, protetor e guardião. Obrigado. Obrigado.